Um encontro de gerações. Assim foi a festa de aniversário de 50 anos da Escola Estadual Isabel Ferreira, em Equador. Ex-alunos e ex-funcionários, desde o tempo da fundação do colégio até os dias atuais, estiveram presentes. Todos eles para ouvir e contar histórias. Um momento descontraído para relembrar os velhos tempos. A solenidade foi dirigida pelos vereadores do município, que também já estudaram aqui. Aliás, é raro um morador de Equador que nunca passou pela Escola Isabel Ferreira. Dona Inácia, que foi professora do colégio durante 25 anos, sabe muito bem disso. Eu passei aqui 25, 25 anos e pouco. Então, digamos que quatro gerações. Se você vê a faixa etária que eles entram, né? A tradição desta escola não é por acaso. Foi a primeira de Equador, quando ainda era um povoado pertencente a aparelhas. Naquela época, boa parte da população era analfabeta. E para resolver o problema, o então vereador José Marcelino resolveu criar o colégio em uma casa. Ele alugou a casa de Dona Rita Nóbrega. Lá ele pagava o aluguel da casa, que hoje é a casa de Vionete, e pagava com a Madre Julieta para ela nos ensinar. Seu Irã conhece bem esta história. Ele era filho da professora Julieta, a primeira do município. Ela deu uma educação toda especial ao pessoal daqui. Quando ela chegou, ela era uma professora muito polida. Então, ela chegou aqui e educou quase todo o pessoal daqui, com muita simplicidade, sem muita rigidez. Ela tinha uma educação toda especial. A professora Julieta teve tanta importância na educação de Equador, que há aqueles que defendem a mudança de nome da escola, já que Isabel nunca lecionou no município. Isabel era filha do prefeito de Paredes, porque aqui pertencia a Paredes. E nunca trabalhou aqui? Nunca trabalhou, ela nunca trabalhou, mas o prefeito fundou a escola, que era mais em cima ali, Escola Reunidas, Isabel. Aí botou esse nome, Escola Reunidas Isabel. Mas é mais merecido ser o nome da sua mãe? É, o pessoal está querendo, né? Eu acho que todo mundo aqui em Equador pede isso, e nós estamos trabalhando para ver se coloca o nome de Julieta nos de frente. A visão de futuro de José Marcelino e da professora Julieta trouxe bons frutos ao longo dos 50 anos de história. Tanto que daqui saíram grandes profissionais de sucesso. Muitos deles foram homenageados com títulos de dimensão honrosa. Foi assim, muito importante para mim, porque como estudante, né, que aqui foi a base, né, foi o meu alicerce, com aonde eu aprendi a ler, a escrever e a contar, foi muito bom para mim, porque eu dei minha parcela, né, de contribuição para a escola que fez a pessoa que eu sou hoje. Entre estes profissionais, também estão educadoras, que passaram a trabalhar na escola onde aprenderam. É o caso da ex-professora Luzinete. Falar daquela época é muito bom, muito importante, porque foi aqui na Isabel Ferreira onde eu aprendi os meus primeiros passos como aluna. E depois passei a missão de professor. Na festa, foi possível matar as saudades. Em duas salas, fotografias que contam a história do colégio foram expostas. Mas o que fez muita gente cair na gargalhada foi a apresentação de três ex-alunas que resolveram se caracterizar com o fardamento da época. Mas peraí, você era pobre, era um caderno e eu era prancheta. Eu emprestei a prancheta agora para você cantar, pobre. Foi uma época vivida que eu daria tudo para voltar àquele passado, porque naquela época não tinha maldade, a gente realmente estudava para aprender. E tudo maravilhoso. Mas isso aqui era a realidade de todo mundo que estudava aqui ou tinha aqueles mais ricos que não andavam com um saco para carregar o lanche? Não, tem uns que tinham mais condições, como a filha do prefeito, agora a Isabel de Oliveira, ela era chique e naquela época era uma prancheta. Aí ela fazia inveja a gente, mas ao passar dos tempos, meu pai nos deixou em Equador e teve um convite para trabalhar com o governador em Natal, o Zé Agrippino, e melhorou a situação. Comprou uma prancheta. Comprou uma prancheta. Segundo a atual diretora da escola, que hoje trabalha com o ensino fundamental e médio, a qualidade da educação permanece. E fala sobre os projetos que têm sido desenvolvidos, como a fabricação de detergente e sabão a partir de óleo de cozinha usado. Nós temos o projeto Produzindo e Preservando na escola, que é de responsabilidade do professor de química, onde é produzido o detergente, o sabão e o desinfetante. A lembrancinha foi toda organizada em torno de um dos projetos da escola. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma